Para lá! Olá, sou o Pedro, tenho 18 anos, venho do Porto e quero ser o próximo ídolo de Portugal porque gosto muito de cantar. É preciso estar lá dentro tranquilo e cantar e fazer o que nós sabemos, não é? Eu gosto mesmo de música. Eu gostava de fazer um dueto com o John Mayer, é o meu ídolo. Eu gostava de fazer um dueto com a sua vida, é o meu ídolo, é o meu ídolo, é o meu ídolo, é o meu ídolo. E o mundo à cabeceira, mas nunca esqueci de ti, eu nunca esqueci de ti, não nunca esqueci de ti. Eu tenho aqui um problema contigo. Qual é? Tu és musical e és das pessoas mais musicais que nós temos visto. Tens um registro muito, é pá, muito pequenino, pá. Limitado? Sim. Muito sussurrado, não quer dizer que, é pá, os gajos fizeram grandes carreiras a cantar assim. Sim, sim, eu sei. De facto, é pá, eu gosto de fazer a tua pose, da tua atitude, és músico. Obrigado. Eu gosto de ver gente com a tua atitude, pá. Obrigado. Também gostei imenso, gostei do swing, gostei da sua presença, da figura, achei-me muito bacana. Obrigadíssimo. Eu achei que tu és muito musical, Pedro, e gosto da tua voz, mesmo se não tens grande potência. Obrigado. Pá, para isso inventaram os microfones. Exatamente. Talvez o tipo mais musical, que já apanhámos, sobretudo ainda a precursão que fizeste com as mãos. Eu não tenho dúvida nenhuma, é sim. Ok. Sim, também. Sim? Obrigado. Parabéns, pá. Parabéns, Toma Pedro. Estás precisando aqui do Passaporte Amarelo. Para a prática. A geração das minhas filhas é doida, por Jorba. Parabéns, pá. Obrigado. Tens bom gosto, rapaz. Tudo bem? Estava mesmo tranquilo. Estou, claro, estou contente com o Lisboa. E ele vai ser o próximo livro de Portugal. É com pena que dizemos a Deus, há que...